Jogo contra o Esporte, agora é força máxima em cima do Salgueiro? Sim, com certeza. Aqui é de fora, contra o Esporte, estou me preparando. Nessas finais eu consigo fazer um bom trabalho hoje na minha equipe. O Zé Popó, alguns jogadores também, retornam a você, o Geilson, o Chicão, o Anderson, o Pedra. É outra competição? O que ele está pensando aí? Porque hoje no último treino foi pesado para vocês. Sim, é decisão, né? É decisão, ele sabe que agora são jogos diferentes. E vai prevalecer a vontade, a garra, a determinação. Então tem que ser assim daqui para frente. Como é que difere isso? Por ser ser uma semifinal, é um jogo diferente. É um jogo mais pegado, mais disputado. Então a gente tem que entrar um pouco mais forte. Denis, a gente viu agora há pouco o carinho da torcida contigo. Tu tem muitos fãs, principalmente as crianças. Como é que tu avalia esse apoio da torcida? Quando o Santa Cruz estiver, tem torcedores do Santa Cruz. Eu fico feliz, a gente fica contente. E saber que o Santa Cruz tem essa massa maravilhosa, né? E apesar do trabalho que a gente faz dentro de campo, aí faz com que a gente tenha esse sono que vocês acabaram de presenciar. E a gente fica só feliz, contente com essas coisas e procura trabalhar mais para que sempre aconteça e apareça mais. Denis, a pressão aqui no treino foi forte, diz até o Doro. Mas no ônibus, pelo menos vocês conseguem se distrair um pouquinho? São muitas horas, todo mundo ali dentro? Ah, sim. Apesar de ser um pouco cansativa, né? É bastante longe, mas a gente procura assistir um filme, escutar uma música, se distrair um pouco ali, brincar um com o outro para ver se a viagem fica um pouco mais próxima. Agora, Denis, na última ida ao sertão não foi satisfatória para o Santa Cruz? A hora de descontar agora em cima do Salgueiro nessa semifinal? Sim, até porque é um jogo diferente, né? Agora é uma semifinal de campeonato. E a nossa equipe está trabalhando bastante para chegar lá mais forte do que foi a primeira vez e que a gente consiga sair de lá com um bom resultado. E esse treino nessa lua é uma espécie de aclimatação para o clima lá de serra? Também, até porque falaram que eu não... A última vez que foi eu não tive presente, mas falaram que é muito quente lá, então a gente procura treinar de acordo com a temperatura lá para se adaptar um pouco. Denis, você atuando ao lado de Jesus ainda no... Vocês ainda estão invictos no Pernambucano. E na última derrota para o Santa contra o Sport, vocês não atuaram. Isso é um bom prelúdio aí para o torcedor do Coroa. Pode esperar que volte o ataque aí de gol de Santa Cruz? Sim, com certeza. Até porque como eu fiquei em suspense, ele também ficou. E que nem você acabou de falar, nós estamos invictos aí no Pernambucano. A gente vai procurar trabalhar e manter esse ritmo aí. E esse treino de finalização agora no final? Vou fazer aquela caprichada no... Lógico, é importante, porque na hora que a bola aparecer ali, a oportunidade, a gente está tranquilo e bem treinado para colocar para dentro. Ok, predador.